A minha vida tá difícil sem você E essa saudade louca só me faz sofrer Pra mim um dia é muito tempo sem você Me sinto um menino bobo apaixonado por você Não posso mais ficar assim Preciso achar um jeito a sair antes que seja fim Meu coração só quer você Agora não tem jeito, não aceito outro amor assim Meu coração já não consegue te esquecer Eu passo o tempo, quantas horas pra te ver Você é a razão da minha vida, meu querer É água cristalina, minha fonte de viver Meu coração já não consegue te esquecer Eu passo o tempo, quantas horas pra te ver Você é a razão da minha vida, meu querer É água cristalina, minha fonte de viver Não posso mais ficar assim Preciso achar um jeito a sair antes que seja o fim Meu coração só quer você Agora não tem jeito, não aceito outro amor assim Meu coração já não consegue te esquecer Eu passo o tempo, quantas horas pra te ver Você é a razão da minha vida, meu querer É água cristalina, minha fonte de viver Meu coração já não consegue te esquecer Eu passo o tempo, quantas horas pra te ver Você é a razão da minha vida, meu querer É água cristalina, minha fonte de viver Meu coração já não consegue te esquecer Eu passo o tempo, quantas horas pra te ver Você é a razão da minha vida, meu querer É água cristalina, minha fonte de viver Minha fonte de viver